Luiz Henrique Cirila é escolhido o novo líder do PSDB e veja ainda nesta edição. Elecamp promove encontro com o juiz eleitoral no plenário. Secretaria de Habitação anuncia parceria com o governo federal para cartão reforma. Decreto anuncia subsídio para o transporte público. E tem agenda cultural com a programação do fim de semana. Estes são os destaques do Câmara Notícia de hoje. Olá, boa tarde. 5 horas e começa a segunda edição do Jornal Câmara Notícia e vamos ao Legislativo. O vereador Luiz Henrique Cirilo foi escolhido como líder do PSDB. Este é o terceiro mandato de Cirilo na Câmara. A bancada do PSDB é composta por quatro parlamentares. E o presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, acompanhou nesta manhã a solenidade de posse do presidente da Fundação José Pedro de Oliveira, que cuida da Mata Santa Genebra. O ex-vereador Tiago Ferrari tomou posse na manhã desta quinta-feira como presidente da Fundação José Pedro de Oliveira, que cuida da Mata Santa Genebra. O prefeito Jonas Donizete assinou o documento que confere a Ferrari o título. O presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, acompanhou a posse. A Mata Santa Genebra é um patrimônio não só da cidade de Campinas, mas um patrimônio do nosso país. Zimbaldi comentou a escolha do novo presidente. Tiago Ferrari, que foi vereador, foi presidente da Câmara, tem um trabalho sensacional aqui na cidade de Campinas e agora uma responsabilidade ainda maior. O presidente da Câmara falou também da relação do Legislativo com a Mata. É importante que o Legislativo esteja participando, acompanhando a Fundação Mata Santa Genebra. Nós que fomos responsáveis pela toda a formatação, pela votação e formatação aqui da Mata Santa Genebra, toda a estrutura de cargos, desde a presidência até os assessores aqui, os funcionários de carreira da Mata Santa Genebra. A reserva tem um perímetro de nove quilômetros. São aproximadamente 250 campos de futebol. Uma importante mata para a cidade, pois preserva a fauna e flora nativa da região. É um bem que tem o valor material envolvido, mas tem um valor material que é simbólico. Ela é o símbolo de conservação. A gente precisa conservar. A gente pensar que o estado de São Paulo era coberto com essa floresta. Ferrari falou ainda sobre a proposta de trabalho na mata e o desafio na fundação. As pessoas precisam conhecer, precisam se sentir pertencentes, saber que elas podem ajudar, conservar e ampliar isso e que o país, a cidade, pode se desenvolver respeitando o meio ambiente. O vereador Felipe Marquez estava presente no evento e acompanhou a posse. Ainda sobre a Câmara, a Escola do Legislativo recebeu um juiz eleitoral para uma palestra sobre a função do Poder Legislativo. O encontro aconteceu nesta manhã no plenário. Vamos conferir. A Elecamp, Escola do Legislativo de Campinas, está promovendo um ciclo de palestras destinadas aos vereadores que vão atuar na Câmara Municipal no quadriênio 2017-2020. O juiz eleitoral e diretor da cidade judiciária de Campinas, Luiz Antônio Torrano, falou sobre a importância e a função do Poder Legislativo. Ele destacou que é preciso saber quem pode e quem não pode ser vereador. O que pode e o que não pode ser proposto pelo parlamentar. Por exemplo, o vereador, cabe julgar. Julgar quem? Julgar o prefeito, julgar o próprio colega, no caso das infrações políticas administrativas, na verdade. Então, não só legislar, cabe fiscalizar. Veja, ele cabe fiscalizar as atividades do Executivo e não fazê-las. Em conversa com a TV Câmara, o juiz falou sobre a responsabilidade de ser político no atual momento que o Brasil atravessa. O que existe agora, a meu ver, é uma maior cobrança da população. Hoje, o vereador faz uma proposta, a população contrária e a favor, vem aqui na porta da Câmara. A mídia hoje está muito atuante. Hoje é uma outra mídia, né? Seja pela internet, né? Facebook, internet e etc. Seja pelos canais só de notícias que nós temos aí na TV Paga, seja pela mídia impressa, mas divulga muito e a população está cobrando mais. Luiz Antônio Torrano acredita em uma boa legislatura em Campinas. Vários vereadores, né? Uma boa parte foi reeleita, já tem experiência, né? São combativos a favor de uma determinada tese, contra outra tese. Temos vereadores novos, também combativos, pelo que a gente vê aí, a gente vê aí na vida dele, antes da eleição, né? Nos movimentos sociais, né? Combativos e tal. Eu acho que vai dar um bom jogo. Notícias da Cidade. O secretário municipal de Habitação se reuniu com o ministro das cidades ontem, Brasília, e propôs uma parceria para o programa do Cartão Reforma. A proposta prevê a utilização de recursos municipais por meio do Fundo de Apoio à População de Subhabitação Urbana, o Fundap, que possui cerca de 30 milhões em caixa que podem ser aplicados no projeto. É um programa que tem um valor muito significativo esse ano, um investimento de mais de um bilhão de reais. Esse valor é um valor que as prefeituras é que vão receber essa autorização para credenciamento das famílias que vão necessitar disso. Então, Campinas se preparou para isso. Nós levantamos aqui os dados que já tínhamos aqui na Secretaria e na Coab. Foi feito um levantamento de 12.054 famílias que se enquadram dentro do mesmo programa, que é a renda familiar até 1.800 reais. E nós apresentamos esse projeto, um projeto completo já para o governo federal, para o ministro das cidades e ele realmente ficou bastante impressionado e pegou o projeto de Campinas como uma referência para que possa ser aplicado em outros municípios também. Rocílio afirmou que o plano é priorizar bairros que já tenham infraestrutura e firmar parcerias entre universidades e institutos que estimulam o trabalho com ex-detentos do sistema prisional. O Fundap é um fundo da cidade que tem a finalidade de realmente apoiar esses projetos, projetos de infraestrutura também e nós vamos utilizar de forma muito objetiva. A gente vai oferecer isso à população através da prestação de serviço, através da mão de obra que nós estamos trazendo com a Liberty, que é uma empresa ligada ao sistema penitenciário e que traz e presta serviço de qualidade para a reforma. As obras devem ser acompanhadas pela Coab de Campinas e o requisito para participar do programa já foi definido. É preciso que a família tenha renda mensal bruta de até 1.800 reais, além de ser proprietária e residir no imóvel. O participante também deve ser maior de 18 anos e não ter restrições no cadastro habitacional de renda. O auxílio pode chegar a 9 mil reais. Não há necessidade de procurar a Coab. Nós vamos ao encontro à medida que o projeto for caminhando. A semana que vem nós devemos anunciar quais são os dois núcleos que nós vamos já começar e já dar início. O edital sai no final do mês agora e eu acredito que durante o mês de fevereiro ou início de março o governo comece a liberar já os valores para que a gente possa iniciar o trabalho. E os beneficiários do programa podem escolher o tipo de obra entre reforma, construção de banheiro ou fossa, ampliação de imóvel, reforma ou substituição do telhado, reboque e pintura, substituição de instalações elétricas e hidráulicas e melhorias estruturais. E a seguir tem a previsão do tempo para sexta-feira e os gols do Guarani no terceiro jogo treino. Já vi um amigo meu que doa sangue sempre falar, uma pessoa falou para ele, um médico, que quem doa sangue sempre com certa idade pode vir causar um câncer mais vulnerável à doença. Aí eu tenho medo de doar, eu nunca doei e tenho medo de agulha. Viu, Macir, isso é um mito. Não tem como você desenvolver um câncer pela doação de sangue. Infelizmente, ainda existem vários mitos relacionados à doação. Por exemplo, de que doação de sangue vai afinal engrossar o sangue, de que a pessoa vai engordar ou emagrecer. Nós, do Núcleo de Captação de Doadores da Emocência, a gente tem trabalhado para educar a população nesse sentido, para tentar desmistificar essas lendas urbanas que ainda existem em relação à doação. Tá bom? O que eu daria maior destaque é você não ter álcool líquido dentro da sua casa. Não existe nenhum motivo para que você trabalhe o álcool líquido. Felizmente, isso está diminuindo. Mas, por muito tempo, o maior causador, quase que 40% das queimaduras eram com álcool líquido. Ele lhe engana. Então, eu diria que o que nós temos que fazer é não ter esse produto das nossas casas. Tudo que você imagina que você precisa do álcool líquido pode ser substituído por alguma coisa segura e alguma coisa que não seja inflamável. E saiu na edição de hoje do Diário Oficial o decreto do subsídio do transporte público e teve diminuição no repasse. A publicação desta quinta-feira no Diário Oficial do município informa que o subsídio do transporte público coletivo entre os meses de janeiro e março de 2016 foi de 20 milhões de reais. O decreto reduz o subsídio desse ano entre janeiro e março para 15 milhões, mas mantém o repasse para o Programa de Acessibilidade Inclusiva, o PAI, em 3 milhões de reais. Agora, esportes. Daqui a pouco, às 7 da noite, o Brasil Quirinha entra em quadra contra o Taubaté pela semifinal da Copa de Vôlei. Logo depois, tem SESI Cruzeiro, às 9h30. O evento é na Lagoa do Taquarau e não tem mais ingressos disponíveis, então só dá para assistir o jogo pela TV. Amanhã a gente traz o resultado para vocês das partidas. Agora, a Guarani enfrentou ontem o Inter de Limeira no estádio do rival e venceu de virada por 2x1. Vamos aos gols. A Inter de Limeira saiu na frente no começo do segundo tempo. Após cobrança de falta e o cabeceio, o goleirão Flaismar bateu roupa e espalmou no pé de Nicão, que aproveitou para abrir o placar. Pouco tempo depois, após Lohan ganhar a jogada de cabeça, Marcinho pegou a bola na intermediária, fez bonita a jogada, e invadiu a área e bateu forte no canto. Empate do Bugri e belo gol. No final da partida, o Guarani fez o vira. Gilton cruzou na medida para Lohan estufar as redes. Final, Inter de Limeira 1, Guarani 2. Terceira vitória do Bugri em três jogos treino. Boa sorte para o Guarani, que tem ainda mais um pouco de treino antes da Série A2 do Paulista. E chegou a hora da previsão do tempo. Durante a semana, a gente comentou que as chuvas e o tempo nublado deveriam melhorar no fim de semana. Mas hoje, o radar da Unicamp mantém a previsão de chuva e nebulosidade ao longo também do fim de semana, então é bom se preparar. Amanhã, a mínima é de 19 graus e a máxima é de 26 graus, segundo o Cepagre da Unicamp. E hoje é quinta-feira, dia de começar a se programar para o fim de semana e vamos aos destaques da Agenda Cultural. Olá, para quem é fã de cervejas, tem Beer Brasil, edição Campinas, nesse fim de semana na Estação Cultura. Serão 25 cervejarias e mais 15 opções de comida sobre rodas. O som fica a cargo de DJs e a entrada é um quilo de alimento não perecível. A cervejada começa nesta sexta e vai até o próximo domingo. E estreia nos cinemas da cidade o premiado La La Land. Ao chegar em Los Angeles, o pianista de Jazz Sebastian conhece a atriz iniciante Mia e os dois se apaixonam perdidamente. Em busca de oportunidades para suas carreiras na competitiva cidade, os jovens tentam fazer o relacionamento amoroso dar certo enquanto perseguem a fama e o sucesso. E para quem é fã de ação e esportes, tem mais um filme da franquia XXX. Xander Cage desiste da sua aposentadoria quando Chiang, um guerreiro alfa mortal, coloca suas mãos em uma arma indestrutível, chamada de caixa de Pandora. O filme ainda conta com a participação de ninguém menos que Neymar, mas não espere o Oscar pela atuação. E segue contudo a campanha de popularização do teatro. Nessa quinta tem a comédia de lação premiada. Na sexta é a vez da peça Saideira. No sábado, às 19h, tem o monólogo Dama da Noite. E às 21h, o stand-up O Bem Dotado. No domingo tem os nossos amigos do último tipo, com o espetáculo Tocando Terror, às 19h30. Sempre no Teatro Castro Mendes, a módicos R$ 15. Circus, a nova turnê, é um espetáculo de teatro de bonecos envolvente e engraçado que recria o maravilhoso mundo circense em quadros cômicos e singelos. O objetivo é simples, divertir com talento e promover a arte do teatro de animação. É nesse sábado e domingo, às 3h da tarde, no Teatro Iguatemi. A cantora Lady Dice se apresenta no Sesc na tarde de sábado. Recém-chegada da Europa, depois de 43 dias, 19 apresentações, 5 países e 4 músicas novas gravadas nos estúdios Red Bull, Londres e Berlim, a cantora vem acompanhada de seu DJ Vini. E é de graça, só chegar que a sonzeira começa às 4h30 em ponto. Uma das mais reconhecidas bandas do post-rock nacional, o Hurt Mode, se apresenta nesse sábado no Bar do Zé, em Barão Geraldo. Utilizando bastante instrumentos de percussão, com influências diversas que vão do jazz, passando pelo minimalismo, punk rock, funk norte-americano, música eletrônica, até chegar a ritmos regionais da música brasileira. O Hurt Mode é uma das boas dicas do fim de semana. Agora, se você quer soar em bicas dançando, a dica é a banda Soul na Aguela, que sobe ao palco do Lado B Cervejaria, às 10h da noite, levando muita black music de qualidade. Acompanhado de um vocal poderosíssimo. Escuta só! Bozeirão mesmo! Obrigada pelas dicas, Michael Bonissone. Bom, a gente encerra esta edição por aqui. Lembrando que, além da TV, estamos ao vivo também no Facebook da Câmara Municipal de Campinas. Eu agradeço a sua audiência. Uma boa tarde e até amanhã, sexta-feira. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E aí E aí E aí E aí Obrigado.